Ouviram dois pirangas, margens placidais, de um povo heróico, grado, retumante. E o sol da liberdade em raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o creio dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, entro lá atrás, salve, salve! Boa tarde, galera. Estamos participando do projeto. E por que a gente está passando um caminho de escola aqui, eu não sei. E nós vamos da escola Joaquim Adolfo Araújo. A nossa escola foi fundada em 1947. A antiga era a minha falecida vozinha que estava pensando em nascer ainda. O nosso patrão é o professor Joaquim Adolfo, que era morador desse bar. Ainda tem alguns parentes que moram na região. Uma bonita cidade é que a nossa escola tem a vida de corujinha. Por ter sido uma das primeiras escolas que tem cinco na turma. Aí vê-se os caras estavam dormindo e estavam fazendo missão. Parece que é vista. Olha aí, é um fundador da escola, vê-se um rapaz aqui muito bonito, de touch harmôs. Mas era aí, eles moravam aqui no barco e foram fundador da escola. Boa tarde, alunos. Boa tarde. Qual a boa tarde, direito ou sem educação? Boa tarde! Tudo bem com vocês, Feluz? Querido, por que você estava pensando aí antes de ter essa autoridade de minha sala de aula? Ok, então vamos começar a aula. Por algum caso alguém sabe aí quem foi o fundador da nossa escola? Joaquim Adolfo. Ok, segue a resposta. Foi esse rapaz aqui, maravilhoso, de interno, elegante. Agora você, você sabe quem que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Ovelhão. Pedro Álvares Cachová. Pedro Álvares Cachová. Pedro Álvares Cachová. É bom, mocinha. Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Não vou ver. Pedro Álvares Cachová. 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 Ok, então vou perguntar pra vocês, senhor Júlio Em que ano que a escola foi fundada? 1947 Isso, muito bem, muito bem Muito bem, vocês estão muito bem Ai, eu não adoro isso, professora, viu? Alguém tem um banheiro, alguma coisa do tipo? Eu, eu, eu Ah, pode ir então Tá bom, pode ir lá pro banheiro Boa tarde, turma O que o senhor está fazendo no meu lugar? Bom, pessoal, estamos ensinadindo Agora sim, pessoal Vamos começar a avançar E nós somos Não, calma É, você está nervosa, né? Nós somos da Calma E nós somos da Scoms J Calma E aí Eu pescai Eins, calma No, calma Espera Nuxa, já Tip Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL